O Homem que Amava Caixas Escrito e Ilustrado por Stephen Michael King Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas Grandes Caixas Redondas Caixas Pequenas Caixas Altas Todos os tipos de caixas. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente quando os amigos chegavam. E nessas caixas, eles brincavam, brincavam e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem. Porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilhar o amor de um pelo outro. Então, crianças, gostaram da história? Hum, vocês notaram alguma coisa assim que lembra a voz de alguém? Vocês sabem quem contou essa história para vocês? Sabe quem? Foram todas as profs do berçário. Cada uma contou um pedacinho para que vocês se lembrem da voz delas. E agora, tenho uma surpresa para vocês. Uma mensagem de carinho de cada um que participa da vida do berçário para vocês. E se encontrar vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Fim da boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Hirato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor